E aí faixas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renato Max e a nossa análise vocal barra react de hoje é com Mariana Nolasco. Você que gosta de uma música mais brasileira, um MPB, senta aí, pega a pipoca que vai ser muito legal a nossa análise de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, ative as notificações, ative o sininho, tem muita coisa boa vindo pela frente aí e deixa aqui nos comentários uma indicação de um artista que você goste pra que a gente possa fazer o react aqui no canal, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Mariana Nolasco, eu já ouvi algumas músicas dela, vocês sabem que eu sou um cara do R&B, né? Mas eu já ouvi tudo de Tom Jobim, João Gilberto, Rosa Passos, é um ambiente que eu acho de muito bom gosto e sei que Mariana Nolasco me agrada nesse aspecto também, mas vamos lá. Mariana Nolasco, eu já ouvi tudo de Tom Jobim, né? Você vê que o timbre, normalmente, de quem canta o MPB, claro que isso não é uma regra, ok? Existem exceções. Mas normalmente quem canta o MPB tem um timbre mais pequenininho, né? Quando a gente pega o Tom Jobim cantando, o João Gilberto, Se você disser que eu desafino o amor, é uma coisa mais pequenininha, não tem tanto espaço, né? Quanto a gente vê em algumas outras músicas do meio gospel, por exemplo. Uma outra coisa, se você quer trabalhar sua afinação, cante MPB, tá bom? Quer trabalhar sua afinação? Cante o MPB. Por quê? Porque, tecnicamente falando, isso que eu vou falar agora não é menosprezando os cantores de MPB, ok? Tente entender, por favor, abre essa cabeça aí. Ó, você quer trabalhar a afinação? É legal você cantar a música mais retinha. Às vezes você já vai direto para o gospel ou para o R&B, por exemplo. E o R&B, o gospel, tem muitos ornamentos, muito vibrato, muita apogiatura, muito melisma. Isso acaba confundindo uma pessoa que ainda não tem a habilidade de ser completamente afinada. Mas vamos continuar ouvindo aqui, ó. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Então, uma pessoa que vai trabalhar a afinação, isso é ótimo. E tu virias numa manha de dor Eu te anuncio nos sinos das catedrais Legal a passagem Tu vens Eu já escuto os teus sinais É legal que dá para ouvir os detalhes, né? Se ela sorrir, você vai escutar o sorriso dela Tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando para brincar no meu quintal Vê que dá para ouvir o sorriso dela Eu cavalo o peito no cabelo ao vento Só que só dá para fazer isso E o sol coarando o nosso compás no varal Pequenininho Quando você está no palco com banda, pauleira É muito difícil fazer isso Eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manha de dor Eu te anuncio nos sinos das catedrais Você Tu vens Tu vens Falsete doce Gostoso de ouvir Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Bom, eu gosto Tem mais uma música aqui que a gente vai analisar Então você que tem que trabalhar afinação Comece aqui Comece na música, no MPB, na cantiga É legal para você, para o seu ouvido Começar a ter time Para perceber as notas A tua prega vocal O teu corpo Se adaptar a cada nota Então a afinação começa com um pouquinho E vai desenrolando O que eu acho? E aqui é a minha opinião Você pode discordar de mim O cantor do MPB precisa só tomar cuidado Para, depois que ele aprende a ser afinado Depois que ele aprende a interpretar Sorrir E a gente começa a ouvir o sorriso dele na voz Eu acho que o canto ele não para aí Ok? Eu acho que é um passo O cantor ele precisa administrar outras habilidades E o que eu vejo na realidade do MPB brasileiro É que muitas vezes o cantor ele para ali Então ele aprende a interpretar daquela forma E ele para ali O cara é assim há 20 anos atrás Há 10 anos atrás E hoje o cara é a mesma coisa Então tem que tomar esse cuidado É legal trabalhar Que nem a Mariana no Lasco aqui Ela faz umas passagens para o falsete Isso já é legal Já é um passo na direção de algo diferente Eu acho que o cantor ele precisa se reformular Durante a trajetória dele E eu quando olho para a história do MPB no Brasil Eu vejo gênios Gênios na parte harmônica Gênios tocando instrumento E cantores normais Cantores que interpretam muito bem Aí você pode até falar Ah, mas e a Elis Regina? A Elis Regina é uma em quantos? É uma exclusividade Elis Regina Entre outros cantores Que a gente dá para contar nos dedos Os cantores que tem um destaque técnico e vocal Do MPB brasileiro Ok? E não esqueça Se você quiser estudar técnica vocal Venha para o Vocal Pro Vocal Pro é meu curso de canto Material completo Mais de 120 aulas É do iniciante ao avançado Te faz desenvolver técnica vocal do zero E se você já canta Vai te ajudar a aprimorar A tua técnica vocal também Tá legal? Vou deixar uma condição especial Para você no link aqui embaixo E se você quiser Falar com alguém da minha equipe É só apontar a câmera Do teu celular Para o QR Code aqui do lado Ou clicar no link Na descrição do vídeo E vem falar com a gente Vem estudar com a gente A próxima música Que a Mariana Nolasco Cantou Foi a Vagalumes Vamos dar uma olhada aqui também Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí E pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você Eu acho bonito Quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é o alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou De todo o perigo E quando eu precisei Você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus Cuidar a tua vida Abençoar Vou correr por você Até o fim E assim Eu sei que pra você Também Sou alguém que te faz Também Mas que amigo e irmão Meu Valeu Vou caçar Mais de um milhão De vagalumes por aí E pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero uma luz E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado É isso aí gente Mariana Nolasco Tem uma voz Pequenininha Super afinada Eu consigo perceber As sensações dela Quando ela canta E eu acho isso Muito gostoso Muito legal Então pra mim Mariana Nolasco É nível max E merece Sem dúvida alguma O selo vocal De qualidade Parabéns Mariana Nolasco Você concorda comigo ou não Eu quero saber Deixa aqui nos comentários E se você quiser ser analisado por mim Me segue lá no Instagram Arroba Renatinho Max Eu sempre faço lives De análises vocais Com os meus alunos E com não alunos também E você É muito bem vindo Então me segue lá no Instagram Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Ativar as notificações Tem vídeo novo todo dia E deixa aqui nos comentários Quem você quer ver por aqui Amanhã a gente está por aqui Tchau, tchau